E no meio de tanta maldade e tanta guerra, ela conseguiu fazer muitas amizades, cantar todos os rites sertanejos e, é claro, ficar amiga de um boneco. Pena que não deu pra se despedir do pichulo, Gabi! Oi, hein, Vivian! Oi, gente, tudo bem? E aí, neném, tudo jóia? Como é que vocês estão? Já tá com saudade daquele pichulo? Demais, demais! Na hora eu fiquei tão assustada que eu cheguei, falei, eu vou pra cozinha, eu vou pra onde? Eu tô sem saber onde é que eu estou. Sozinha, né? Entrei sozinha e saí sozinha. Não, mas aqui no YouTube do Multishow a gente quer o quê? Se divertir, tá? Porque no Multishow a gente se diverte e, assim, a gente vai fazer um quadro agora que se chama de ex pra ex. Eita! A gente vai analisar algumas situações que você viveu na casa. Meu Deus! E eu que também sou ex-BBB vou analisar junto com você e dizer o que eu faria no seu lugar. Ixi! Me declarando pro boy no melhor estilo princesa da Disney. Eu tô com vergonha. No meio de tanta maldade e de tanta guerra, eu consegui me apaixonar por você. Você é coisa mais linda. Tentar um pouco tempo, eu não sei como. Vai ver que você é diferente com o seu. Eu vi. Vai, gente, aplaudi. Deixa eles. Para de ser invejosa. Esse é o momento que as Ghibis vão à loucura. Momento fofura. Agora, Gabi, me conta. Você se programou pra dizer aquilo porque, assim, a declaração já tava ali na ponta da língua, mana. Tava acontecendo tanta briga, tanto conflito na casa, minha filha, que eu tava querendo um dia falar pra ele que eu gostava dele. E aí eu pensei como que eu ia falar. E aí, como eu sempre fui muito romântica, intensa, 100%, é 8,80%. E aí eu pensei, cara, tá fazendo tanto conflito. Eu vou beijar. E aí, assim, não tem coisa melhor do que beijar na boca? Tem não, tem não. É, a gente fala... É, você está bem. É, eu acho que, né? Pois é, nessa situação, eu acho que eu estaria mais ou menos ali equiparada a você. Porque, assim, eu também beijei na boca lá dentro. Sim. E é uma coisa que a gente sai um pouco do jogo, né? Sim. Porque a gente verdadeiramente se envolve com alguém. É muito, é. E lá, assim, é muito intenso o jogo. É muita rivalidade, muita competição. E na hora que você precisa se aliviar, assim, e aí tudo vira muito intenso. Então eu me apaixonei. É, então pronto. Eu acho que eu seria aí Team Gabi nessa situação. Talvez eu não tivesse esse dom, né, pra me declarar. Então pensa. É, é muito romântica, né? Ah, é. Não, mas aí na próxima, eu acho que na minha próxima declaração eu vou usar essa frase. No meio de tanta maldade, tanta guerra. Eu tenho que fazer uma música. Vamos lá, vamos lá para a próxima situação, ó. Mandando em direta, ao vivo, pra todo o Brasil. Pra você que me iludiu. Nossa senhora, então, peraí, a minha. Porque muitas vezes eu tava ao seu lado, mas você tava com ela. Sabe o que você tem? Tem sorte que você veja bem. Só me deixa ir porque Sabe que eu vou voltar. Eu não vou voltar pra você nunca mais. Não, menina. Aô, isso aí. Eu tava meio bêbada, tava machucada com algumas situações. E aí eu desabafei cantando, né? Você já tava pensando isso desde o momento que ele saiu, então? E aí foi o momento pra você botar pra fora? É, na verdade, não tava pensando em licitação. Eu tava um pouco bêbada, né? Embriagada e aí acabei falando que eu tava sentindo assim. Alguma chateação aí. É, mas não quer dizer que realmente é ao pé da letra. Ah, entendi. Não é tão ao pé da letra. Olha, eu achei que foi bem no tempinho certo, inclusive. Porque você foi lá e você falou assim... Não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí, um segundo depois da música já entrou e você tá... Eu não volto pra você nunca mais. Gente, parecia que era uma fala da música. Da música. Ficou perfeito o tempo. Eu não iria conseguir fazer no tempo. Eu acho que eu ia me embolar um pouco. Primeiro que eu não sei cantar. Mas é porque no show, no show a gente faz isso, né? Exatamente. No show. Vocês interagem no meio da música. No meio da música. Então, assim, nessa situação, multishow, eu talvez não conseguiria ter essa pit dançabilidade, tá? De misturar a música com a vida real. Você consegue se expressar muito bem com a música, né? Foi o momento que você conseguiu botar pra fora. Muito. E eu já conseguiria me expressar sem ter a música. Não, vai... Eu ia falar... Não, sério. Eu ia ter direito de ter a música. Minha mãe falou assim comigo. Filha, pra falar você é péssima, mas pra cantar você é ótima. Então, se restou alguma dúvida, né, sobre o relacionamento com a Gabi ou sobre o relacionamento com a Gabi, ou sobre o relacionamento com a Gabi. Não, eu tava bem, mas... Espera as músicas. Espera as músicas. As músicas vão dizer tudo o que você queria ter dito na casa e não conseguiu. Não é isso? Eu falei que eu vou fazer um EP só do Big Brother do Brasil. Fechou. A gente não vai ter dúvida nenhuma. Vocês aguardem que meu próximo lançamento vai ser do BBB. Histórias que aconteceu no BBB que eu não disse, mas agora eu vou falar. Ó, última situação. Representando todos os brasileiros quando puderem sair de casa, após a quarentena. Onde é a porta mesmo? Aonde que eu saio? Ai, meu Deus, onde que eu vou? Vai pra cá, né? Ai, desculpa. Na hora que aconteceu, o Tiago falou pra cozinha, só que eu não entendi se eu tinha alguma passagem que a prova já tava montada. Então, aí eu cheguei e falei assim, será que vai ter alguém esperando alguma coisa assim? Eu tava sozinha naquele lugar, entendeu? Entendi. Então, na verdade, a confusão foi porque como a prova tava montada, que a galera imagina assim, ah, ela tá ali naquele jardim todo santo dia, como é que ela não sabe que a saída é pra ali? Não. Só que toda hora que a gente sai daquela casa, o jardim tá diferente, minha gente. Não, eu acho que nessa situação... Ai, foi triste. Sai sozinha. Não, é triste sair sozinha, né? Ainda mais que eles tinham que correr ali com o programa. Nossa. Mas assim, você saiu aplaudida, né, Gabi? Não se preocupa porque amor você teve, só que de forma diferente. Mas assim, eu acho que nessa situação, eu não ia parar não ali na porta. Eu acho que eu ia abaixar a cabeça e ir embora, talvez, na porta de saída, eu me desse conta que o jardim tava diferente, sabe? Nossa. Por isso que é um meme da quarentena, porque quando a gente sair de casa, a gente já tá tanto tempo em casa, a gente vai sair pra falar, e agora? O que tá acontecendo? Pra onde eu vou? Será que eu abraço as pessoas ou não? Não sabemos. Mas, ó, Gabi, obrigada pela participação. Parabéns pela coragem. Nossa. A gente sabe que é difícil, né, a gente se colocar e é julgamento de tanta gente. Tá doido. Mas você conquistou vários nenéns do Brasil afora. Ai, que bom. E aproveita agora pra mandar uma mensagem pra eles. Ó, meus nenéns, quero dizer que eu amo muito vocês, muito obrigada pelo carinho. Tô muito feliz com tudo que aconteceu. Sabe, tô torcendo pra muita gente lá, fiz muitas amizades. E tenho certeza que meu sonho não acabou e que só continua. Tem muita música boa e se prepara que vai sair uma playlist só do Big Brother Brasil, viu? Aô, sofrência boa. Ô, trem, segura. Beijo. Beijo, neném.